Onda Oeste Fala família, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo joinha? Já estamos na área que é famoso bate-volta, queridão. Fomos ali no intervalo e já voltamos aqui, dessa vez com o nosso Onda Esporte. Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Olá, meus queridos e queridas. Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Segundo, hoje calendário registrando 21 de novembro de 2022. Estamos na área com o nosso timaço aqui da Onda Oeste. Pra quê? Ah, pra falarmos de esporte. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui pra Roseli. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabis. Boa tarde, pessoal. É isso aí. Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. No oferecimento aqui da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Que é parceira de você, meu amigo. Que tá aí construindo. Seja a sua construção, a sua reforma. Seja ela grande ou pequenininha. Pode contar lá com o Cogio. Porque é braço direito, viu? Dá um pulinho lá. Troca uma ideia com a equipe de atendimento. E na hora de pagar, o crediário também é facilitado. Tem as melhores facilidades pra você. E lembrando que você compra o material e o pessoal entrega aí na sua obra. Seja onde for aqui em Piuí ou em qualquer lugar da região. Sabia, Mari? Maravilha. Cogio sempre te ajudando aí. Do... Desde o comecinho até o final, até o acabamento da sua obra. É isso aí. Bom, Roseli, vamos começar aqui falando do esporte local, né? É isso mesmo, campeonato municipal de futebol. Neste domingo, às 8 horas da manhã, teve aí a final da Série B, Patrimos e Lyon. Também, às 10 e meia da manhã, teve o jogo de permanência da Série A, onde jogou aí Monjolos versus Unidos da Fé. E às 15 horas, teve a grande final da Série A, um jogo super disputado entre o PTC e o Arsenal. E eu estou recebendo, nós estamos recebendo aqui no Onda Esporte, o Matheus Palinha, que é o diretor do Departamento de Esporte de Piuí. Boa tarde, Palinha. Nos fale aí, então, por favor, como foi esse domingo de grandes jogos lá no campo do Atlético. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos os ouvintes presentes. Gabriel, a nossa querida amiga que está aqui do meu lado. Mari Sal. Mari. E, pessoal, foi super bacana lá, tivemos mais um final de semana emocionante do Campeonato Municipal e de grandes jogos. O nível técnico muito bom, os jogos foram super disputados. A primeira final que nós tivemos da Série B entre Patrimos e Lyon, o jogo ficou 2x0 para o Patrimos. Mas, assim, o Lyon teve muitas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol, né? O que o jogo poderia ter ficado ainda mais disputado ainda. Mas o pessoal da Patrimos conseguiu matar o jogo com o segundo gol. Mas foi um jogo muito bom, né? Nós tivemos a presença do árbitro Júlio Silva, da Federação Paulista de Futebol, que arbitrou aí. Foi fantástico. Os assistentes da Liga de Arbitragem de Formiga, né? O Rivael, o Adenilson, o Matheus com o quarto árbitro. Foi super bacana. E, graças a Deus, um grande espetáculo, né? Para a torcida que estava lá presente, que lotou o estádio Chico Alves. Então, a Patrimos, então, agora subiu, então, para a Série A. Isso. Tanto a Patrimos como o Lyon, né? As duas equipes que chegaram às finais, elas conseguiram o ascenso, né? Então, elas subiram para a Série A de 2023 e vão estar disputando aí grandes jogos na Série A do próximo ano aí, né? Que vai ser super bacana e a gente vai tentar trazer novas novidades aí para o nosso campeonato. Ótimo. E às 10h30, então? Às 10h30, nós tivemos o jogo entre Unidos da Fé e Monjolos. Monjolos era um jogo decisivo também, porque ali a equipe que perdesse seria rebaixada e a equipe que vencesse ficaria, teria permanência na Série A. O Monjolos venceu pelo placar de 6x1. Monjolos jogou muito bem essa partida. Poxa, 6x1, muito gol. Aproveitou, sim, aproveitou os erros da equipe do Unidos da Fé, né? Para poder abrir mesmo esse placar elástico aí e garantir já a sua permanência, né? Foi um belo jogo lá, grandes jogadas que aconteceu nesse jogo aí. Então, o Monjolos permanece na Série A para o próximo ano, né? E o Unidos da Fé agora vai para a Série B, né? Vai buscar, com certeza, o acesso do próximo ano, que é um time também muito bom. E tenho certeza que vai ser grandes jogos na Série B e na Série A do próximo ano. E nas 15h, né? Às 15h, nós tivemos a grande final da Série A, né? É, duas equipes muito bem montadas, né? Um nível técnico muito alto. O time do Arsenal trouxe uma grande maioria dos atletas fora do município, né? Tinha atletas de Passos, de Itaú de Minas, de Pratápolis. Atletas até de Formiga também. Então, um nível técnico da equipe do Arsenal muito bom, né? Uma final, assim, muito disputada. O time do PTC já é um time que já vem aí de muitos anos, né? Com uma base muito forte, né? Do futebol piuiense. E foi decidido no detalhe. Uma bola parada, né? O PTC conseguiu fazer 1x0. E ficou aquele jogo lá e cá, né? O Arsenal poderia ter empatado, como também o PTC poderia, às vezes, ter feito o segundo gol. Mas foi, assim, intensamente mesmo o jogo todo. Não dava para cravar até o último minuto ali. Falei, vai dar o empate, não, não vai dar. Mas foi sensacional. Um nível técnico muito alto, né? Nós tivemos a presença do Ronei Cândido Alves, o árbitro da CBF e da Federação Mineira, né? O ano passado ele esteve aqui conosco. Esse ano ele veio para a nossa grande final. Ele comentou comigo, né? Gostou muito do nível técnico. Dois times que jogam bola, que ao tempo todo buscam, né? O gol. Não teve nenhuma jogada desleal, né? Ele ficou impressionado com a qualidade das equipes que jogaram a grande final. E eu também fiquei surpreendido, né? Foi muito bacana, foi muito bom ter acompanhado aí. O nível técnico muito bom. O final foi excelente. O estádio lotado, a bancada toda lotada. A galera vibrando. Foi show demais. Então, a abertura da Copa não atrapalhou em nada, não? Não atrapalhou. A gente até, quando a gente fez a programação desde o início, nós olhamos essa questão da Copa, né? E tinha também a questão da eleição. Primeiro turno, né? Será que vai ter o segundo turno? Será que não vai ter e tal? Então, a gente ficou. A gente fez algumas alterações durante a competição, né? De mudanças de datas e horários, para que a gente conseguisse encaixar tudo até no dia 20. Porque a partir do dia 20, o foco já era outro, né? A Copa do Mundo e tudo. E a gente também tinha outras programações dos eventos nossos da Prefeitura, né? Do Departamento de Esporte. Então, aí, a gente conseguiu finalizar aí. Outro ponto importante também dessa grande final aí foi as homenagens que nós fizemos lá, né? Para oito desportistas na nossa cidade aí que marcaram a história do futebol do município aí. Foi super bacana, né? Nós pudemos homenagear quatro pessoas na Série B, né? Que foram o Rodrigo Astalástico, o Rodrigo lá da Aquarela Tintas. Ele levou o troféu de campeão, o nome dele, né? Estava no troféu de campeão. O troféu de vice-campeão foi a dona Nésia Coutinho, a dona Nenzinha, lá do bairro Bela Vista. Sempre acompanhou a equipe do Bela Vista, criançada, né? Uma torcedora fanática. Ela ficou muito feliz com a homenagem. O artilheiro André Cabeça, né? O André Lodge, baita atleta, profissional, foi profissional, né? Teve passagem pelo Matsubara e Tumbiara, né? Disputou o Campeonato Goiano, o Campeonato Brasileiro Série B, né? O cara fantástico, meu amigo também. Ele esteve lá, foi muito bacana. Florêncio, Florêncio das Antenas, né? Ele também foi um baita goleiro aí, representou o Atlético, a América, né? Ele também foi homenageado lá na Série B. Já na Série A, nós tivemos mais quatro, né? Que foi o Valdivino, Francisco, que é o Divino, o famoso Telo, treinador, meu treinador na época de criança lá no Atlético. Acho que da grande maioria dos atletas da minha idade aí, tudo treinaram com ele. Ele formou centenas de atletas lá e cidadãos de verdade, né? Transmitindo bons valores, né? O Divino é fantástico, é uma lenda do Atlético. Sim. Tivemos também o segundo colocado, nós colocamos o nome do... Não, em tudo, Donald, nosso amigo, né? Lá do Departamento de Esporte, o Donald, que é um militante do esporte há tantos anos e nunca tinha recebido uma homenagem. Nada mais justo que nós mesmos, que fomos alunos dele, né? Poder fazer essa homenagem pra ele lá. Então, fiquei muito feliz quando ele aceitou também. Ele ficou muito feliz, né? E a gente pôde estar fazendo essa homenagem pra ele lá também. No troféu de artilheiro, nós colocamos o nome do Luiz Carlos Feliz, que é o Lico do América. Atualmente, ele é presidente do América Piuiense, né? Ele foi um artilheiro aí, né? Goleador. Então, foi muito bom. Ele ficou muito feliz também com essa homenagem. Foi muito legal. E, por último, né? Nós tivemos a homenagem também pro nosso amigo Antônio Luiz, o famoso Raul Fontes, né? Que foi goleiro aí também da época. Fez parte até da seleção piuiense aí na época que ele jogava. Então, foi muito legal ter conseguido homenagear todos esses personalidades do esporte aí, que sempre estão lá somando conosco lá e apoiando. Super merecido a homenagem. Então, o PTC, ele é bicampeão? O PTC, é... Isso, dos dois anos que nós estamos à frente, ele é bicampeão. Mas, se eu não estiver enganado, eu acho que ele é pentacampeão do campeonato municipal. Acho que ele tem cinco títulos de campeonato municipal. Na nossa gestão, os dois últimos campeonatos, que foi esse e o anterior, o PTC foi campeão. Então, a gente considera também que é bicampeão. Agora, eu não sei se realmente foram cinco títulos ou menos, ou mais, mas é mais ou menos isso mesmo. Que bom! A gente fica muito feliz e quer te parabenizar. Você é à frente aí do Departamento Municipal de Esporte, valorizando aí o esporte da nossa cidade. Viu, Palinha? Lá da minha casa estava dando para eu ouvir. Infelizmente, eu não pude ir. Eu não estava passando muito bem, mas estava cheio, tinha batuque. O pessoal estava curtindo muito ali, né? É, o pessoal aproveitou, levou alguns instrumentos, acabou fazendo um batuque lá, um pagodinho. Estava super bacana mesmo. E o estádio lotado, né? Então, acaba assim, o reencontro de várias amizades. Isso é muito bom. Então, foi super legal mesmo. E deixa eu só passar para o pessoal, para eles estarem sabendo que em 2023, então, nós tivemos uma mudança, né? Então, na Série A, nós vamos ter oito equipes, que será PTC, Arsenal, Barcelona, Cerrado, Portuguesa, Monjoros e Pátromos e Lyon, que subiram esse ano. Sim. E, na Série B, no próximo ano, nós teremos Tomé, Unidos da Fé, que foram os dois que caíram esse ano, né? Para a Série B. Vila Grinim, PTC Campestre. O PTC Campestre é o time 2 do PTC, tá? É o segundo time deles. Liverpool, Palmeirinhas, Tottenham, Bela Vista, Cruzeirinho, The Strongest, Aston Villa e Borussia. Essas são as equipes que vão estar na Série B do próximo ano. Tá certo. E, então, rapidinho aí, já começa também, né? Ano que vem já tá aí, já, né? Já tá pertinho. E todos aí já vão estar se preparando, então, para esse campeonato, que é muito interessante. E agora, ainda mais com essas novidades separadas, né? Em Série A, Série B, o pessoal se dedica muito aí. Então, mais uma vez, parabéns a você e toda a equipe aí do esporte, do esporte municipal, que a gente tem visto aí que estão trabalhando bastante. Sim. E temos novidades, mas nós vamos deixar essas novidades, Palinha? Sim, essas novidades, nós vamos nos encontrar novamente essa semana. Porque é muita coisa, senão a gente vai tomar muito tempo aqui. É isso mesmo. E nós temos que falar da Copa, muita coisa aí pra gente falar. Eu quero só aproveitar o momento aqui e agradecer a toda a minha equipe, né? Do departamento de esporte, que sem eles, com certeza, nós não teríamos esse sucesso que nós tivemos, né? Em toda a organização. A todos os setores da prefeitura, do transporte, da saúde, do meio ambiente, estão sempre conosco, nos ajudando na organização, né? A ambulância, os profissionais de saúde, preparar o gramado pro campo, né? Pros jogos. Então, é um trabalho conjunto, né? Que a gente necessita pra gente ter esse sucesso. E também é o meu grande amigo prefeito, doutor Paulo, que tá sempre aí comprando as nossas ideias, acreditando no nosso potencial e sabendo que realmente a gente vai fazer algo pra realmente mudar, né? O esporte na nossa cidade e só subir os degraus, né? Então é isso aí. E quero aproveitar aqui e mandar um abração pro meu amigo lá, o Elisângelo, lá do Redutazurra, que a gente tava conversando agora há pouco, ele falou assim, manda um abraço pra mim, não esquece, não, pode deixar que eu vou mandar um abraço pra você e pro Zirim, meu amigo lá que também tá montando outro time lá, que vai ser do Clássico Novembro Azul, que a gente vai falar outro dia, beleza? Legal, um abraço. Então, Elisângelo e Zirinho, valeu aí pela companhia de vocês, um abraço a vocês dois aí. É isso. Eu quero te agradecer por ter tirado um tempinho da sua agenda, que a gente sabe que tá corrido, pra vir aqui falar com a gente. E já fica, então, o convite pra você estar aqui essa semana, a gente vai combinar o dia direitinho, pra poder falar dessas novidades que tem aí, de Novembro Azul e outras modalidades do esporte, que Piuí também está firme com vocês lá no Departamento Municipal de Esportes. Com certeza, Roseli. Fico só aguardando vocês aí, vai ser um prazer enorme estar aqui novamente. E muito obrigado, mais uma vez, pelo espaço aí. Tamo junto. Nós que agradecemos. Fica aqui com a gente mais um pouquinho, nós vamos falar agora do... Vamos falar do Galão da Massa, mas antes, eu parabenizar lá todas as equipes envolvidas, Palinho, nesse campeonato aí, né? Tanto quem foi campeão, quanto quem não foi campeão, o que vale mesmo é a disputa e a alegria do esporte. Então, parabéns aí pra todas as equipes envolvidas. E agora, Roseli, nós vamos falar do Galão, queridão da Massa. Bora! Vamos lá! Vamos nessa, Roseli. O Galo fechou com um novo técnico. Já está encerrada aí a procura por técnico, então, do Galão, né? É isso aí. É o argentino Eduardo Cudê. O treinador começou sua carreira no Rosário Central, time que ele também fez história quando jogador. Mas o time em que Cudê ficou mais conhecido como treinador foi quando treinou o Racing, sendo campeão da Liga da Argentina. Depois, o técnico, chamado também pelo apelido El Chacho, foi contratado pelo Internacional do Rio Grande do Sul. No futebol brasileiro, ele comandou o Colorado por 46 jogos e pediu demissão quando o time estava liderando o campeonato brasileiro. Segundo informações, a diretoria da equipe gaúcha não cumpriu promessas feitas ao treinador quando ele negociou sua contratação. E o Celta de Vigo, time tradicional do futebol espanhol, fez uma proposta para contratar o técnico. Ele comandou o Celta por duas temporadas. Foram 96 partidas. A primeira temporada na Europa foi boa, dentro das pretensões do time. Já em 2022, não foi um bom ano para a equipe. E no começo de novembro, o Cudê deixou o comando do Celta. O Atlético assinou o com-treinador até o fim de 2024. E segundo informações, o salário do argentino será cerca de 1,2 milhão de reais. É bem... bem grana, hein, cara? Bom, hein? É, e a gente espera que ele faça um bom trabalho aí, né? E que justifique esse salário tão alto aí. Pois é. O El Chacho é bom aqui, ele tem experiência nacional e internacional também. A gente treinou o Celta lá e tudo mais. É um time grande, né? Aí de fora do Brasil. É torcer para que ele possa chegar aí, a torcida possa recebê-lo bem aí em Minas Gerais. E que ele mostre também aí ao que veio, né, Mária? Vai ter que mostrar trabalho, né? Vai ter que mostrar. É isso. Fecharam o contrato, já está tudo certo. Agora essa parte do treinador, pelo menos, já foi sanada, né? E vamos ver agora, tem que ver o trabalho dele, como é que vai ser. Ele tem um histórico bom, né, como treinador. Então a gente espera que continue aí também, porque a gente gosta de ver futebol bonito, entendeu? Isso mesmo. O grande lance do futebol, primeiro, obviamente, que tem a disputa, a atleta geralmente é muito competitivo, né? Mas a gente gosta mesmo é de um bom futebol. Futebol bem jogado, bonito e ver gol. É isso mesmo. E se a gente está falando de futebol bonito e gosta de ver gols, então vamos falar do Cruzeirão, né? O time mais celeste desse Brasil. É, Roseli, realmente o Cruzeiro não quer expor muita coisa, não. Não quer engrandecer muita coisa, não. Está contratando com os pés no chão, fazendo investimento ali na medida do possível. E está assim, viu? É, mais uma vez os comandantes do Cruzeiro demonstram pés no chão para a temporada de 2023. Ronaldo deu uma declaração para deixar claras as aspirações da Raposa na volta à Série A, depois de três anos. Segundo o fenômeno, abre aspas, talvez não teremos ambição de ser campeões das competições nacionais, por causa das questões orçamentárias, mas a gente só vai pensar em crescer, fecha aspas. O Cruzeiro demonstrou interesse pelo jovem volante Agustin Almedra do Boca Juniors. O jogador de apenas 22 anos tem contrato terminando com o time argentino no meio de 2023. Ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Porém, o Boca ainda busca uma compensação financeira pelo meio campista e deve fazer jogo duro com qualquer um que deseje o atleta. É, Gabs, e aí? Pois é, o Ronaldo com esse pé no chão aí, velho, é que me deixa com a pulga atrás da orelha, né? Essas declarações, ah, porque talvez nós não temos ambição de ser campeões das competições nacionais. Tem que ter ambição, poxa, tem que entrar em campo. Vai que o time encaixa, porque a gente não sabe, né, velho? Vêm contratações de jogadores de fora, não sabe se o time vai encaixar ou se não vai encaixar. Só vai que encaixa e dê muito certo. Então tem que ter a missão de ser campeão, Ronaldo. Me ajuda aí, fenômeno. O que você acha, Matheus? Gabriel, mas eu acho que isso aí é... É marketing, né? É marketing, né? Os caras são espertos. É. Você pode notar porque, pelo ano passado, né? No ano passado, o Cruzeiro fez contratação com o Caladinho. Na hora que você via, pum, quem contratou ele, contratou aquele. Então, assim, acho que a equipe que trabalha hoje para o Ronaldo é muito profissional. Eles fazem uma avaliação muito boa do atleta, né? Tecnicamente, às vezes é um atleta que você não conhece, mas de repente é um cara muito bom. Você olha aí pelo elenco que hoje nós temos, o Neto Moura. O Neto Moura foi uma joia. Foi mesmo. Um volante sensacional. Um volante nível Série A. É, para mim, até melhor do que vários atletas que já estão, já estavam na Série A esse ano. Você olha o Bruno Rodrigues também. Um atacante de beirada que dificilmente ele perde um contra um, né? É verdade. Então, assim, você vai associando isso. O próprio Lucas Oliveira, que é o zagueiro, né? Que zagueiro, que saída de bola, né? Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que eles estão trabalhando em silêncio, né? Algumas oportunidades do mercado, igual que apareceu essa do Boca Juniors, aí, cara, está fevendo. Isso aí, provavelmente, o empresário dele também já joga na mídia, aquele negócio, e ajuda a florescer, né? E, com certeza, aí vai ser disputado por leilão, esse cara aí. É verdade mesmo. Nós falamos muito isso aqui, né? Ele não vem para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro provavelmente vai ter várias coisas encaixadas aí já, para poder montar um baita elenco aí. Provavelmente não vai ser aquele elenco recheado de craques, né? Dos famosos, né? Das estrelas, né? Considerados as estrelas. Mas, com certeza, vai ser um ótimo time aí, que vai estar brigando aí, do meio da tabela para cima. Com certeza. Às vezes, o título vai ser difícil, porque é complicado aí você bater de frente com Flamengo, Palmeiras, né? É verdade. Esses times estão muito bem estruturados, né? O próprio Atlético Mineiro, agora, com a contratação de um técnico novo, pode ser que, às vezes, dê certo. Tem um elenco muito bom, né? Exatamente. Não sei como é que vai ser, mas vamos ver. E o próprio Corinthians também já está bem encaminhado, né? Está com uma equipe muito bacana, provavelmente deve reforçar aí mais umas duas, três peças aí fundamentais para chegar aí e vestir a camisa. Ou entrar na briga já da titularidade, né? Então, acredito que os times estão... não vai ser fácil. Série A é outra... Eu penso que o staff do Ronaldo e o Ronaldo falam essas coisas para não sofrer aquela pressão da torcida. Sim, eu acredito que nisso. O ano passado foi mais ou menos isso, né? Eles falaram assim, confia na gente que nós vamos fazer um bom trabalho. Pode confiar que nós vamos montar um time competitivo, né? Foi isso e realmente montou um time muito competitivo, né? Trouxe um treinador que realmente é um treinador que vive o clube, né? 24 horas, você vê que tanto o time titular, como ele alterava o time, o time reserva, ele mantinha o mesmo padrão de jogo. Então, isso demonstrava que o trabalho dele dentro do clube estava sendo muito bem feito. Porque a maioria dos clubes, às vezes, você pega lá, né? O time treina muito bem o time titular, na hora que coloca os reservas, né? Às vezes, no time alternativo, o time não joga. Não consegue render. Muda totalmente, né? Então, eu acredito que o Pesolano fez um trabalho fantástico, né? Você vê pelos reservas. Os caras entram e jogam mal. O padrão do jogo não muda, né? A forma do entendimento, da marcação, da pressão, né? Como que sobe, como que recua, né? Você vê que está tudo muito bem trabalhado isso. Então, acredito que em 2023 nós vamos brigar lá em cima. Vamos dar trabalho, hein? E os atleticanos que se segurem. É isso aí. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos com muito mais informações do esporte para você no oferecimento da Cogio Materiais para Construção. Pode ser, Mari? Com toda certeza, Gabs. E você aí, ó, quer participar com a gente também? O WhatsApp está liberado para você vir. 37-998-6610-03. Olá, pessoal! Estamos de volta com você aqui. O melhor do esporte na área. Satisfação imensa, Gabriel Henderson. Eu estou aqui com você, Rosaria Morim, na bancada. E também a nossa Mari aqui. E a gente continua destacando o melhor do esporte. Aquelas informações, as notícias. A gente conta tudo, né, Roseli? Tudo, tudo, tudo. Vamos contar, Gabriel, Mari, da Copa do Mundo, que começou ontem. Sim, ontem começou a grande festa da Copa do Mundo. A partir das 11h40 da manhã, no horário de Brasília, a abertura do maior evento esportivo do mundo começou. A cerimônia foi conduzida pelo ator Morgan Freeman e contou com a apresentação do cantor do grupo BTS, o Jung Kuki, e outros artistas catares. O tema da abertura era inclusão, diversidade e união dos povos. Além de diálogos sobre a inclusão dos povos, muitos grupos de dança se apresentaram. Outro destaque foi a intenção de contar histórias da Copa, sendo representadas por bonecos dos mascotes dos torneios e, por último, o grande boneco mascote da atual Copa, o Lacabuf. Apesar de parecer um fantasminha, ele representa o Kifiei, aquele tipo de vestimenta característico dos países árabes. E o nome, Lacabuf, significa craque, ou jogador que tem muita habilidade. Eu achei bonitinho ele. Eu também gostei muito dele. Eu achei uma gracinha, gente. Eu também. E foi muito legal a abertura, além dos bonecos com os mascotes, né? Tava lá o fuleco, que era o mais bonitinho, claro. Esse aí é depois do fuleco, né? Isso. Também apareceram depois as camisas também, algumas pessoas vestidas com as camisas. Então, eram bonecões, só a camisa andando, né? Que demais. Eu achei muito legal. Foi pequenininha a abertura, né, Mari? Meia hora só, sete eventos só. Mas eu achei bem interessante, gostei. Eles tiveram bastante dificuldade também pra encontrar artistas que quisessem cantar na abertura, né? Depois daquela declaração bem infeliz, aí os artistas começaram a não querer ir. A boicotar. Isso, eles boicotaram bastante. Mas, de qualquer maneira, foi bonita, né? O pessoal gostou muito. Bem tecnológica também e tal. E eu gostei. Eu adorei esse bonequinho, gente. O mascotinho desse ano. Eu achei ele uma fofura. Hoje eu vi um monte de gente criticando ele na internet. Eu não concordo. Achei uma gracinha. Tudo a ver com a Copa no Catar. Dá pra você ver mesmo que é uma roupa daquela. Ele foi bem caracterizado. Achei bonitinho. Achei também. É isso. Eu acho que quem inventou esse fantasma foi o Gustavo Lima, numa live dele. Tá certo, então. Bora continuar falando da Copa aqui. Fala, pessoal. Catar e Equador. Logo após a cerimônia de abertura da Copa, aconteceu o primeiro jogo do torneio. Com a tradição, a primeira partida é do time da casa. O Catar, portanto, enfrentou a seleção do Equador. O jogo já começou muito bem. O time equatoriano mostrou logo no início que entrou em campo para propor o jogo. Logo aos três minutos, cobrança de falta pela esquerda. Virada de jogo para o lado direito da grande área. Disputa de bola. E o goleirão aí da seleção da casa sai em falso na bola. Que sobra com o capitão equatoriano, Valência. Que manda para dentro das redes aí. Mas, logo depois, entrou em campo o outro estreante, né? O chamado impedimento semiautomático. Que consiste em um sistema digital capaz de afirmar se o jogador estava impedido ou não. Sem interferência humana. E confirmou que na disputa de bola, antes do gol, havia impedimento por um pé do jogador sul-americano. Mas o goleiro Saad Alshib teve um alívio por pouco tempo. Menos de dez minutos depois. Mais uma vez, o artilheiro da seleção do Equador, Valência. Saiu na cara do gol. Tirou o goleiro que segurou a perna do atacante. E fez pênalti. Sendo amarelado pelo árbitro, o próprio Valência cobrou com frieza no cantinho. E agora sim, abriu o placar. A história se fez realmente para o goleiro ser o vilão e o atacante ser herói. Ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, um belo cruzamento. Preciado para a área. E novamente, Valência faz o gol em uma bela cabeçada. O primeiro tempo do jogo foi bom. Mas totalmente dominado pelo Equador. Já no segundo tempo, foi mais morno. Poucas chances reais de gol. A partir da metade da etapa final, o Qatar tentou chegar um pouco mais no ataque. Mas nenhuma chance muito clara. O jogo ficou marcado por ser a primeira vez na história das Copas do Mundo que o time da casa perde a partida de estreia. Pois é, cheio de gente. Eles todos com esperança, né? E o Equador foi lá e falou, aqui não. Aqui, eu não quero saber. Eu já vim para jogar mesmo. E no primeiro jogo já mostrou o que veio. Então, é a primeira vez que o time da casa perde. E outra, que um técnico argentino ganha. Olha só! Também tem essa? Tem essa também. Que é a primeira vez que um técnico argentino ganha na primeira partida da Copa do Mundo. E também o estreia aí do impedimento semiautomático. É, gente. Pois é, você viu uma perninha ali para frente do bolso, gente. Mas esse Valencia, viu? Ó, o cara é fera. Os três gols foram dele. Pois é. Eu assisti o jogo inteiro, porque você já viu, né? Estava em casa. O diretor mora lá, né? Não vai assistir não para comentar? Não, vamos lá. Assisti tudo, mas eu gostei. Realmente, o Catar foi uma vergonha. Parece que eles estavam com medo. Gente, o goleiro, eu vi esse lance do primeiro que ele saiu. Ele saiu numa bola nada a ver. Nada a ver. Aí a bola fica atrás dele. Ele fica meio que procurando. Cadê o lance? Uma loucura, né? Eles estavam muito perdidos. Tudo bem. Ficou meio nervoso, né? Tem o nervoso também. Tem o nervoso da estreia e tal. Mas eles jogam, parece que jogam mais do que eles apresentaram ali. Não foi legal. E, poxa. É. É isso aí. Mas pelo menos foi o pontapé inicial. Alguém tem que vencer, né, Mari? É verdade. E hoje tem o jogo. E falando nisso, a Inglaterra e o Irã. A gente estava assistindo agora pela manhã aqui alguns lances. Nossa, que jogão de bola com vários gols, hein, Mari? Pois é. Hoje pela manhã, o segundo jogo da Copa foi do Grupo B, entre Inglaterra e Irã. E já fica marcado como a primeira goleada do torneio. A partida começou às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. E teve arbitragem do brasileiro Rafael Claus. O jogo também se destacou pela torcida feminina para o Irã, já que no país de origem, as iranianas são proibidas de entrarem nos estádios de futebol. Começou com a Inglaterra jogando melhor. Mas o gol saiu apenas aos 34 minutos com o Bellingham. Sean cruzou na área para o atacante marcar de cabeça e abrir o placar. Pouco depois, aos 42 minutos, em cobrança de escanteio, Bukayo saca, dá um chutaço no ângulo e aumenta a vantagem inglesa. Ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, Sterling recebe a bola do artilheiro Harry Kane e empurra para o fundo da rede e faz o 3 a 0. Depois da volta do intervalo, aos 16 minutos do segundo tempo, Bukayo saca fez o seu segundo e o quarto da Inglaterra, virando goleada. Mas ainda tinha tempo para mais. Logo depois, aos 19 minutos, o Irã fez o gol de honra. Meditaremi fez para o país asiático, driblando Magayer na entrada da área. Aos 25, mais um da Inglaterra, outra assistência de Harry Kane e dessa vez foi para Hexiford. Ele tinha acabado de entrar em campo, marcar o contra-ataque inglês e aumentar para 5 a 1. Já no finalzinho, aos 45 minutos do segundo tempo, arrancada de Wilson, que tocou na área para Grealish, Grealish, sei lá. É isso mesmo. Grixley, sei lá. É Grealish, é isso mesmo. Mandar para os fundos da rede e fechar a maior goleada da Inglaterra na história da Copa do Mundo. 6 a 1, gente. Pois é, o atacante Hexford estava com a bola toda hoje também. E o grande Maguire, ele joga um bolão danado. E esse Grealish, ele é modelo, sabia, Mari? Não sabia. É, tem uma brincadeira que a torcida faz com ele, porque ele nem precisa jogar bola, ele precisa. Ele joga porque ele gosta mesmo de futebol. Aí, esses bonitão, o Daniel não põe aqui para a gente ver quem é. É, aí de vez em quando passa perto da torcida ali e o pessoal fica vaiando ele. Mas é uma brincadeira, ele até fica sorrindo. Olha lá, bonitão. Grande Grealish. Bonitão. É isso aí, mais um jogasco, muitos gols, para você que gosta de uma partida com vários gols, essa ficou um prato cheio, viu, Mari? É isso mesmo, olha, ainda tem jogo bom hoje, viu? Daqui a pouquinho, a 1h, no horário de Brasília, outra partida da primeira rodada do Grupo A, Holanda e Senegal entrarem em campo e mais tarde, às 16h, 4h da tarde, quem entra em campo é Estados Unidos contra País de Gales, pelo segundo jogo da primeira rodada do Grupo B. Amanhã, a gente conta tudo para vocês aqui no Onda Esporte. Combinado, Mari. Lembrando que o jogo está começando já. Já está começando, a gente está aqui com o telão acompanhando tudo ao vivo, para ir comentando com vocês. Só uma informação rápida, parece que são 11 de cada lado e um é goleiro. É verdade, e se a bola entrar é gol, viu, Pai? Fechou! E tem o que fica correndo para os dois lados, que se chama árbitro, bandeirinhas. Pois é, Roseli, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, que está de volta amanhã, com muito mais para a galera aí. É isso aí, boa tarde a todos, valeu, Gabriel, valeu, Mari, beijo. Valeu, Roseli, valeu, Gabs, pela companhia. Pessoal, amanhã, a partir das 9h da manhã, estamos aqui esperando vocês no Show da Onda. Beijo! Valeu, pessoal, a gente volta no oferecimento da Cogio, materiais para construção e acalamento. Próximo aqui na parada é o nosso querido Andrezão, famoso pança, contamos juntos.